E aí, seja bem-vindo a mais uma produção, hein, Miguel? Mais uma super produção aí dedicada a toda a galera de Itaial, que representa a quinta parte da Santa Catarina. Segura, Zé Comé. Zé Comé é juntamente o Tonico, hein? CD, galera de Itaial. É a galera que vai sendo aí, Unidade 01 e 02, hein? GPS, então. Galera do Branco Serrado, hein? Galera do Branco Serrado. Unidade 01, Zé Comé e 02, Tonico. Segura mais um Cerezão. O agrupamento ainda em andamento, hein, Miguel? Mas já tem a galera do Branco Socado aí na área. Unidade 01, Zé Comé e 02, Tonico. GPS, galera do Branco Serrado. É o povo que senta no suai. Pronto, falei. É a galera que cola o banco na lata por ali, hein? Aí começando a super produção dedicada a toda a galera da quinta parte. Galera que representa a quinta e bela Santa Catarina, hein? Linda e bela Santa Catarina.